Fui Eu Se fez tarde de tristezas Fui Eu que consegui ficar e ir embora E fui esquecida Fui Eu Fui Eu que em noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui Eu Fui Eu que em primavera só viu as flores E o som Nas manhãs de setembro Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Fui Eu que se fechou no mundo e se guardou lá fora Fui Eu que em um espaço se guardou na diferença Fui Eu que em uma tarde sequestrade de tristezas Fui Eu que consegui ficar e ir embora E fui esquecida Fui Eu Fui Eu que em noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui Eu Fui Eu que em primavera só não viu as flores Fui Eu que em primavera só não viu as flores Fui Eu que em primavera só não viu as flores Fui Eu que em primavera só não viu as flores Fui Eu que em primavera só não viu as flores Fui Eu que em primavera só não viu as flores Fui Eu que em primavera só não viu as flores Fui Eu que em primavera só não viu as flores Fui Eu que em primavera só não viu as flores Fui Eu que em primavera só não viu as flores Fui Eu que em primavera só não viu as flores Fui Eu que em primavera só não viu as flores Fui Eu que em primavera só não viu as flores Fui Eu que em primavera só não viu as flores De setembro das manhãs, de setembro da manhã